Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais de um milhão de doses de vacina contra a febre amarela chegam hoje ao Rio de Janeiro. Desde o início do ano, o Ministério da Saúde tem enviado doses extras da vacina aos estados. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou a primeira morte por febre amarela silvestre. O caso foi registrado em Casimiro de abril, no interior do Rio de Janeiro. E ainda falando de saúde, para melhorar o serviço público de saúde, hospitais estão com programação especial na Semana do Ouvidor. A ouvidoria é um serviço que recebe sugestões, críticas e elogios para melhorar a qualidade do serviço. O filho de Fernanda nasceu com uma doença genética. Na ouvidoria deste hospital carioca, na Lagoa, ela aproveita para tirar dúvidas sobre o tratamento da criança. Eu venho muito na ouvidoria, porque a ouvidoria me ajuda, porque o hospital onde eu moro é longe. Eu moro em Caxia, perto de Xerém, e eu tenho que deixar me rodar daqui. Às vezes a vacina não chegou, aí eu tenho que falar com as meninas, as meninas vão e me ligam. E também tem coisas que a gente não sabe, né? Como tecnologia, a gente não entende, a gente tem que trabalhar. Então, elas me falam tudo sobre isso, me mandam para mim a mensagem e eu venho buscar a vacina. Graças ao trabalho da ouvidoria, é que os familiares, pacientes e até funcionários dos hospitais públicos e privados podem tirar dúvidas e registrar críticas, sugestões e elogios. Para a ouvidora geral das unidades federais cariocas, é um espaço importante de comunicação, que além de buscar soluções, melhora o serviço ao usuário e a gestão hospitalar. A ouvidoria, ela tem essa missão de estar inserindo o cidadão na gestão das unidades, porque através da sua percepção, através do que ele está informando, seja ele um elogio, seja ele uma crítica, seja uma reclamação, é uma informação útil para que os gestores possam estar apurando de forma mais qualificada em que fazer e em que se ter as ações de melhoria. No ano passado, a ouvidoria geral do Departamento de Gestão Hospitalar, responsável pelas seis unidades de saúde federais aqui do Rio de Janeiro, recebeu quase 8 mil demandas de pacientes do Sistema Único de Saúde. Destas, 80% foram presenciais. Na Semana do Ouvidor, comemorada em março, teve programação especial nas unidades federais do Rio, com palestras e entregas de elogios a profissionais da saúde. Para esse médico, palavras que motivam o trabalho e alegram o coração. O elogio é importante para que você se sinta e tenha um incentivo. Eu acho que hoje a saúde, a nossa saúde no nosso meio, ela está muito assim, desalentada. Elogios que Dona Maria Vilma faz questão de registrar. Demanda recebida com gosto pela ouvidoria. Vários médicos, as pessoas daqui, os enfermeiros, tratam a gente como a gente merece, com educação, com amor. Eu queria agradecer a direção desse hospital, as pessoas aqui que fazem tudo pela gente, que não desamparam a gente nunca. A fonte de energia predominante na Amazônia, região com a maior floresta úmida do mundo, são as centrais termoelétricas, movidas a diesel e gás natural. Essas usinas emitem cerca de 2 milhões de toneladas de dióxido, de carbono e outros gases poluentes. Mas essa realidade está perto de mudar. Uma iniciativa integrada dos Ministérios do Meio Ambiente, de Minas e Energia e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, propõe substituir pouco a pouco energia térmica por energia limpa. Solar, biomassa, eólica, são gerações de energias que não usam de energias fósseis, não usam de material fóssil, portanto elas não emitem gases do efeito estufa. Isso é apenas uma pequena parte no sentido de encaminhar a solução desse problema. Mas é simbólico que o governo esteja sinalizando que não vai financiar mais energias poluentes e que vai financiar e incentivar energias renováveis. Nesta semana, o BNDES aprovou financiamentos especiais e taxas de juros mais atrativas para projetos de produção de energias alternativas em áreas isoladas do Amazonas. Esses empreendimentos vão a leilão em maio deste ano. Os projetos selecionados vão contar com recursos do Fundo Clima, até o limite de 200 milhões de reais, e devem tornar as energias alternativas mais competitivas. Nós esperamos com isso dar condições aos projetos alternativos para que eles compitam entre si, mas que eles tenham condição de competir com o diesel. O apoio do governo também vai ser fundamental para melhorar as condições nas regiões isoladas do Amazonas, que geralmente possuem dificuldade de acesso e têm os mais altos custos de geração do país. Com o leilão da ANEL marcado para o dia 11 de maio, a expectativa é atender mais de 500 mil habitantes de 55 cidades do Amazonas. Até agora, já são 54 projetos de energia renovável inscritos, incluindo propostas de geração de energia solar, biodiesel e biogás. O presidente Michel Temer manifestou satisfação com o reconhecimento feito pela agência Moods dos esforços do governo para recuperar a credibilidade da economia, reduzir a inflação e retomar o crescimento do país. Quem tem as informações para a gente ao vivo é o repórter João Pedro Neto. Olá, João Pedro. Olha, André, exatamente. A agência de classificação de risco Moods melhorou a perspectiva da nota do Brasil de negativa para estável. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou o reconhecimento da agência, o que, segundo ele, atesta a recuperação da credibilidade da economia do país e o fim da recessão no Brasil. A agência Moods apontou a melhora no funcionamento das estruturas políticas e econômicas no Brasil. E, segundo a Moods, a melhora da nota, a possível melhora da nota, está condicionada à recuperação do crescimento econômico no país. A decisão da Moods sinaliza ao mercado a possibilidade, então, de o Brasil conseguir retomar e atrair investimentos estrangeiros para a economia nacional. Bom, vou falar agora um pouco da agenda do presidente Michel Temer nesta quinta-feira, viu, Leandro? O presidente recebe agora pela manhã o ministro da Defesa, Raul Jumbo, e os comandantes das três Forças Armadas aqui no Palácio do Planalto. Também agora pela manhã o presidente se reúne com parlamentares da bancada de Roraima no Congresso Nacional, essa reunião também aqui no Palácio do Planalto. E já no começo da tarde, viu, Leandro, o presidente Michel Temer recebe o chanceler dos Emirados Árabes Unidos. O cheque Abdullah Bin Zayed Al-Nayman. O presidente também tem reuniões na parte da tarde com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. E já no final da tarde, Leandro, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de posse dos novos presidentes e vice-presidentes do Superior Tribunal Militar. Essa cerimônia está marcada para as cinco da tarde na sede do STM aqui em Brasília e tomam posse, portanto, respectivamente, nos cargos de presidente e vice-presidente, os ministros José Ferreira e o general de Exército, Lúcio Mário de Barros Góes. Eu volto com você, Leandro. Tá ok, JP. Obrigado pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.